O cuidado multiprofissional à criança autista, práticas e desafios, foi o tema do evento organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Vulnerabilidade e Saúde, Unieves. O evento aconteceu no auditório do módulo 4 da Universidade Estadual de Feira de Santana. O evento partiu de um compromisso feito pelo Unieves, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Vulnerabilidade e Saúde, daqui da Uefes, onde a gente desenvolveu uma atividade de extensão, ano passado, em 2022, sobre a formação para profissionais que trabalhassem com autismo. Porém, a gente percebeu que tinha um alcance também com os familiares. E aí a gente percebeu a carência dessa temática, tanto para profissionais e familiares. E por conta disso, a gente já projetou para esse ano, a partir de dois outros planos de extensão, vinculado à ProEx, o desenvolvimento desse evento presencial. A gente tem percebido essa busca para se capacitar, para saber cuidar e para lidar com o autismo que vem crescendo a cada dia. É o dado mais recente do CDC, uma para cada 36 crianças tem autismo. Então a gente percebe que a importância do evento é justamente atingir esse público que está em crescente na nossa sociedade. A estudante do curso de graduação em enfermagem, Ruth Tayani, que atua como bolsista de extensão do Nieves, contou como a abordagem do seminário contribui para que a comunidade entenda sobre o cuidado com as crianças autistas. Enquanto bolsista de extensão, eu acredito que realizar esses tipos de eventos são muito importantes, porque a partir daí a gente consegue dar uma devolutiva para a sociedade, sabe? É uma devolutiva da própria universidade, para a sociedade, tudo aquilo que a gente aprende aqui dentro, enquanto estudante, nós que seremos futuros profissionais da área da saúde, então acaba sendo muito importante prestar essa devolutiva para a sociedade também. Luciné Aragão é mãe de Leonardo, de 8 anos, uma criança autista, e atua como coordenadora do Centro de Referência Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Falar de autismo para mim sempre me emociona. Hoje eu sou coordenadora do Centro de Referência Municipal da Pessoa Autista e sou mãe de um autista. Luciné destaca a importância do evento para as famílias atípicas, aquelas que têm criança com autismo, e a sociedade em geral. Trazer temas assim, para que a população consiga mesmo estar se conscientizando dessas questões, do diagnóstico precoce, da inclusão, então eu recebo toda essa carga de conhecimento, recebo pelo lado profissional, para estar aplicando lá, trouxe os profissionais que atendem as crianças que fazem um acompanhamento terapêutico, lá do Centro de Referência, para estarem participando desse momento. E para mim, enquanto mãe atípica, eu só sinto gratidão, porque eu costumo dizer que hoje eu tenho uma graduação intensiva em autismo, porque eu vivo isso diariamente. Então tudo que vem a somar, que eu possa trazer como estímulo para meu filho, hoje ele é super estimulado, ele lê, já fluente, ele já faz contas, então eu sou aquela mãe bem coruja, e tudo que ele traz de novidade para mim é gratificante demais. Então poder ajudar meu filho é sempre a minha busca constante. E aí 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 E aí